Eu sou do Rio, eu desde moleque, o meu avô era pintor, ele era pintor, era professor de arte na Escola Belas Artes do Recife, vivia da pintura e eu cresci com o meu avô muito perto ali no Leme e eu via ele pintando. Então eu sempre desenhei, desde moleque eu ficava com o papel na mão e desenhando. Então isso foi quase que uma consequência natural, eu sabia que qualquer coisa que eu usava dentro do teu sangue. Desde sempre, eu acho que eu vendo meu avô ali, eu colei aquilo, até brinco que tem o cheiro da terebentina, da tinta óleo, me inspirava desde moleque e toda vez que eu sinto o cheiro de terebentina, eu lembro dele e eu volto para a minha infância. Então tem essa conexão desde moleque. Então eu sabia que eu ia seguir alguma coisa que tivesse com arte e eu tinha opções no Rio de Janeiro de fazer desenho industrial, de fazer arquitetura, fazer belas artes e propaganda e eu ainda não estava no radar, mas eu queria estudar design. Aí eu fui para a Alemanha, o meu padrasto, que é o marido da minha mãe, meus pais eram separados, é alemão e ele viajava muito para a Alemanha e trazia alguns folhetos, né, porque não tinha internet, né, folhetos de escolas e tudo. Nem sonhava com internet. Nem sonhava com internet, era tudo analógico. E ele me trouxe alguns folhetos de escolas, eu fiquei apaixonado pelo design gráfico alemão, eu falei assim, eu quero fazer isso. E aí eu consegui, fiz aqui o vestibular, passei para a PUC, passei para o UFRJ, aqui, mas eu, aí eu conversei com o meu pai biológico, né, e ele me incentivou, assim, enormemente. Ele trouxe em casa, por exemplo, era um professor e o diretor da escola de desenho industrial do Rio de Janeiro. Porque antigamente desenho industrial era uma coisa muito forte, né? Era muito legal, desenhar produto, desenhar produto. Ele foi jantar lá em casa e ele me mostrou um monte de coisa, eu falei, eu fiquei fascinado. Aí meu pai falou assim, tá bom, vamos fazer o seguinte, você passa no vestibular, faz o seu dever de casa, passa no vestibular, tranca, faz a matrícula, tranca por seis meses e vai para a Alemanha tentar. Eu fui para a Alemanha, consegui entrar. Abre a cabeça, né? Abre a cabeça, eu fui na escola de belas artes de Munique, aí vi lá um... Eu vi, poxa, tem uns caras lá estudando 12 semestres e nada muito prático. E eu fui na escola de design de Munique, eu me apaixonei pelo design. Aí eu entrei no design e do design eu saí para a propaganda. Comecei a trabalhar numa agência ali perto, em Munique mesmo. E aí fui entrando na propaganda e eu gostava desse hit alucinante da propaganda. Porque agência é uma coisa, né? É completamente alucinante. É completamente louco. Eu estou falando assim porque eu faço campeonatos, tenho uma relação com boas agências, inclusive a sua, mas o negócio lá é que nem pipeline, né? Ah, é pancada, é pancada. É muito rápido, então não tem essa neurose da publicidade, que é um resultado imediato, você tem que vender. É uma pressão enorme. E aquilo, de certa maneira, me fascinava. Então eu conseguia juntar o lado da arte, o lado do design com essa coisa quase frenética da propaganda. E é muito legal. Quando você cria... Que essa pressão é boa. Essa pressão é boa. Eu sempre trabalhei bem sobre pressão, não tinha problema. Mas essa possibilidade de você criar um conteúdo com um cliente, o cliente te pede para solucionar o problema dele e você fazer isso de uma maneira artística, bacana, interessante. Diferenciada, né? Diferenciada, popular. E você coloca aquilo no ar, seja na época era no Fantástico, você colocava no Fantástico, todo mundo via, todo mundo falava. Aquilo dava uma... Era muito gostoso. Não é ego trip, é uma satisfação. Uma satisfação, porque o resultado é muito imediato. É muito legal. No design, às vezes, você desenha um logotipo, uma grande empresa, você pode levar dois, três anos para implementar aquilo. Na propaganda, você leva dois, três semanas. Então você já coloca no ar, tipo, aí vem outro, aí vem outro, aí vem outro. É muito gostoso. É, não, é demais. Eu me lembro que eu fui lá na UMAP, né? Quem me apresentou a você foi o nosso querido... Rinaldo Godinho. Rinaldo Godinho, cara, esse é louco de verdade, né? Ah, esse é talentoso pra caramba. É um grande redator, né? Um cara carinhoso. Ele é brilhante, ele tem a cultura popular no sangue, então ele consegue traduzir as coisas de uma maneira muito simples, muito bacanas, muito populares, muito engraçadas, sem ser ofensivo. É, eu gosto muito dele, a gente é muito amigo nosso. Eu adoro ele e eu me lembro, como se fosse hoje, né? Eu lá na UMAP, você, uma agência que recebeu os maiores clientes do Brasil, né? Você me recebeu lá na salinha. Tinha a Monique, que é a sua assistente, aquela sala é uma simplicidade, né? Mas eu me sinto em casa, porque você sempre me fez sentir em casa. Mas eu achei, pô, que legal, né? Estar transitando nesse meio, né? E aí achei legal, cara, assim, de todo esse trabalho. Quantas pessoas tinham lá na UMAP? Ah, na época tinha uns 450, umas 450 pessoas. Pouca gente, né? É, pouca gente. Tava crowd, hein? Tava crowd. Mas é uma indústria muito... Era uma indústria. Eu vivi uma época, posso dizer, uma época de ouro, da propaganda, que era onde você tinha a grande mídia de massa, e você usava a grande mídia de massa para espalhar conteúdos, assim, todo mundo via. Hoje, a coisa ficou mais fragmentada. Você tem as mídias sociais e a internet, você fala com pequenos grupos. Segmentou, né? Segmentou muito. Então, você não tem mais uma mensagem única que fala com quase que toda a audiência brasileira ao mesmo tempo. Até a própria televisão mudou um pouco a comunicação. Hoje está muito dividido, né? É, está muito dividido. Internet, os canais, né? Streaming, está tudo fragmentado. E aí ficou para mim... Não é essa a razão que eu saí da propaganda em 2015, mas tem um pouquinho de culpa, sim.